Os enfermeiros estão de novo em greve, agora durante quatro dias e por regiões. Exigem o descongelamento da carreira e a reabertura das negociações com o Governo. A paralisação de hoje afeta os centros de saúde e hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo. À porta de um dos centros de saúde de Lisboa juntam-se dezenas de enfermeiros. É o primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Nós tivemos hoje em média 68% de adesão nos hospitais de Lisboa, Setúbal e Santarém. E o que evidencia bem suficientemente os enfermeiros. Quatro dias de protesto nos turnos da manhã e da tarde nas quatro regiões de saúde. Começa esta terça-feira em Lisboa, mas vai estender-se à Administração Regional de Saúde do Norte, no centro do Alentejo do Algarve e dos Açores. Em bom rigor, justa contagem de pontos, apresentação mais cedo, porque está a condensão da carreira e ainda queremos resolver algumas questões da carreira. E se nada for feito até sexta-feira? Se nada for feito, vamos avaliar o novo quadro e o que é que iremos fazer a seguir. Naturalmente, teremos que intervir junto ao Primeiro-Ministro e depois junto ao Presidente da República. Apesar de estar marcada uma reunião de negociação suplementar para o dia 30 de janeiro, o Sindicato manteve a greve por considerar que as propostas apresentadas pelo Ministério da Saúde estão longe daquilo que são as justas reivindicações.